Foram sete noites de festa e boa música para maceioenses e turistas na Orla e de graça. O Maceió Verão foi sucesso na alta estação esse ano, mas corre o risco de não acontecer em janeiro de 2015. O motivo? A crise financeira que atinge os cofres municipais. Dona Rosiane é vendedora de acarajé há mais de 30 anos em frente ao Alagoinhas. Aumentou as vendas e foi ótimo, né? Se pudesse ter novamente ia ser ótimo, né? Além de ser uma oportunidade para alagoanos e turistas ouvirem boa música e de graça, o festival ajuda a aquecer a economia. Atende a demandas do turismo, com certeza. É programação de conteúdo que é passado para a nossa população. Ele é dedicado ao munícipe, àqueles que moram em Maceió e está dentro completamente da nossa vocação turística, de praia e de um evento voltado para a juventude e também voltado para as famílias. Para realizar a próxima edição do Maceió Verão, a prefeitura vai precisar desembolsar 1 milhão e 200 mil reais. O problema é que a administração não dispõe desses recursos. Por conta da crise financeira, o evento pode até não sair do papel. A posição é muito clara do prefeito Rui Palmeiras. Se a gente tiver o recurso, nós faremos. Se o aporte de parceiros privados não for suficiente, nós não faremos. Informaremos a população. É uma posição, eu acho, extremamente coerente dentro do universo onde a gente está hoje inserido. Com o projeto em mãos, o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural tenta agora buscar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar o evento. Visitamos já uma série de empresas e aguardamos agora até o dia 12, que é a nossa marca, o nosso prazo final, para o retorno definitivo de quem vai estar conosco, de quem não vai ser possível estar. Até lá, os maceioenses vão ter que ficar na torcida para que o festival não fique na saudade. Se não tiver, vai ser realmente uma pena. A gente fica com uma opção a menos de diversão.